Muito bem, bem-vindos à nossa terceira aula de Educação Física. Me acompanhem no slide. Nesse primeiro momento, eu quero saber o que vocês acharam dessa nossa última aula, né? Os esportes de rede, parede, daquilo que a gente viu na última aula, né? Mais precisamente, o que vocês fizeram como atividade, né? A atividade de vocês era produzir os próprios implementos, os instrumentos dos jogos do badminton, né? A raquete e a peteca com material alternativo, não é? E aí, como que foi? Pense, relembrem, foi divertido? Como foi a fase individual em que vocês estavam treinando sozinhos? E depois, quando vocês compartilharam esse jogo com outra pessoa da família, como foi? Foi divertido? Houve dificuldades? O material foi resistente? Resistiu às jogadas de vocês? Relembrem. E agora, vamos adiante. Então, vamos aprofundar o nosso estudo. Lembrando que o badminton, nós vamos ter a parte teórica e algumas atividades. Mas, fiquem certos de que, mais adiante, vocês terão aulas práticas com os professores de vocês nas escolas, certo? Então, vamos nos preparar para isso. Esse dia vai chegar, tá bem? Muito bem. Então, a prof trouxe para vocês algumas imagens, né? Lembra que eu costumo trabalhar com origem, definição de termos, história, né? Então, eu trouxe para vocês algumas imagens para a gente poder analisar, né? Então, aqui nós temos umas fotos bem antigas, né? Onde as pessoas estavam praticando o badminton, né? Ou uma forma mais rudimentar, mais inicial, né? Então, aqui, observem que as vestimentas eram típicas da época, os instrumentos, né? Estavam realmente raquetes. Aqui, não aparece muito bem, mas dá a ideia de uma peteca mesmo, que está voando, que está no ar, né? Outra imagem também, né? Aqui já com uma rede dividindo, né? Os espaços, as pessoas praticando, percebam que são dois casais se enfrentando, né? Olha que bacana. Então, já é uma versão um pouco mais parecida com o que a gente tem hoje. Aqui, uma imagem mais colorida, né? E pessoas aqui recreando, então, não só com badminton, com arco, com outros elementos, né? Então, a gente percebe pela vestimenta, né? Pessoas, talvez, da corte, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas, eu não vou entrar em muitos detalhes, não. Porque vocês terão uma surpresa logo a seguir. Vamos prestar atenção nessa outra imagem, né? Então, percebam as imagens anteriores e estas, né? Elas foram tiradas de livros, através de pesquisas. E esse aqui é um cartaz publicitário, né? Onde as pessoas divulgavam, então, né? Observem em que língua está escrito. Observem os detalhes, os tipos de letras que são empregados. O ano, observem. Prestem bem atenção. Então, o ano, né? Que aparece aqui. Observem alguns detalhes. Peteca, arco, bolinha. Aqui a quadra, né? Então, era assim que eram divulgados os jogos, né? O nome era o mesmo. Badminton, percebam, é quanto tempo já que as pessoas praticam badminton. E pra muitos de nós brasileiros é uma novidade, né? E aqui a gente percebe também uma outra imagem bem antiga, em que as babás, as crianças, a mãe ali, estão praticando ali, no caso, figuras femininas nessa imagem, né? Mas a gente sabe que o badminton, ele abrange tanto sexo feminino, masculino, duplas, né? Enfim, após vocês terem observado essas imagens, que são pistas, pistas, por uma atividade que venha a seguir, né? A atividade de vocês, tema de casa de hoje, será isso. Vocês irão pesquisar a história do badminton, certo? Então, vocês vão poder usar livros digitalizados que vocês encontrarem na internet. Temos materiais no site da SEED, da Secretaria de Educação. Nós temos materiais que estão disponíveis, mesmo no YouTube, mas no Google Classroom. Não sei se os professores de vocês já colocaram esse material, mas eles estarão disponíveis pra vocês. mesmo assim, qualquer material que vocês pegarem, vocês precisam ver quem que escreveu, como que ele foi produzido, como que está a organização do material. Só por isso, vocês já percebem um pouco se é um material original, legal, interessante, se ele está bem feito. Se for muito recorta e cola, tipos diferentes de letra, a gente já imagina que não é um bom material pra vocês pesquisarem. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar e escrever no caderno de vocês, tá? Escrever, então, o ano, o que aconteceu nesse ano, surgiu em tal época, tal país, tal forma. Então, toda essa questão histórica do badminton, vocês vão pesquisar e registrar no caderno de vocês. Tá bem? Acredito que não seja problema pra vocês, tá bom? Não precisa ser com as palavras de vocês, já que é uma pesquisa histórica. Porém, eu necessito que vocês coloquem a fonte de pesquisa, tá bem? Disponível em tal, tal, tal site, www. Foi pesquisado que dia, a data, né? Que vocês pesquisaram. Então, bem bacana, se foi em livro, se foi em livro digital, livro físico mesmo, vocês devem colocar a página, o nome do autor. Então, lembrem-se, pesquisar a história do badminton, indicando a fonte de pesquisa. Então, assim, a gente falou muito sobre os esportes de raquete, a gente falou sobre o badminton. E uma questão bem interessante é que o badminton é um esporte bem amplo, né? No sentido de que ele abrange uma grande parte das pessoas, né? Como eu falei, sexo feminino, masculino, duplas, né? Por idade. E, inclusive, pessoas com deficiências físicas. Percebam que esse atleta, ele não tem um membro superior, ele não tem um braço. Mas nem por isso ele deixa de jogar. Veja como ele pode praticar e competir, né? Tranquilamente. Nós temos um outro caso que é o nanismo, que são anões, que são pessoas que possuem uma característica própria e aí eles competem entre si. Bacana, né, gente? Então, não tem diferença, não tem essa questão de exclusão, não participa, não. Ao contrário, o badminton é um esporte de inclusão, certo? Temos, opa, temos mais uma imagem que é para cadeirantes. Olha que bacana. Cadeirantes também podem praticar badminton, tá? Então, a gente percebe bem o momento que o jogador está fazendo o golpe, né? Com a raquete na peteca. Bacana. E de duplas ainda. Olha que legal. E ainda, um atleta com um membro amputado que está com prótese. Veja bem, é uma perna. Então, olha só. Então, lógico que o desempenho dele pode ser diferenciado por questão do equilíbrio, né? Porque o membro pesa, né? Então, quando você não tem aquele peso, né? Um lado igual, similar ao outro, igual, igual não é, né? Mas simétrico dá um pouco de diferença. Então, por isso que é uma modalidade adaptada, né? Eles não vão competir com o convencional, com os atletas que não possuem deficiência, né? Então, é um esporte adaptado e a gente chama o esporte paralímpico, né? E é até importante salientar para vocês que muitas pessoas, uma curiosidade, muitas pessoas falam esporte paraolímpico, né? Para atletas. Não, paralímpico, né? Foi, né, chegada à conclusão que a palavra correta é paralímpico. Então, aproximou as duas palavras. E aí, sim, podem competir, né? Dentro do grau de dificuldade, do grau de limitação, né? De cada categoria, tá? Então, que hoje a gente não vai aprofundar nesse assunto. Mas, para que vocês percebam o quanto é democrático, né? O esporte de raquete, no caso, badminton, que admite, sim, né? Essa inclusão, tá bom? Vamos adiante. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a questão do espaço, né? Já que ele é um esporte bastante democrático, a gente sabe que não precisa acontecer sempre numa quadra específica, né? O que nós temos aqui é uma quadra poliesportiva, que serve para várias modalidades. Já, mais uma palavrinha para vocês, se ainda não sabem. Poliesportiva, mais de um esporte, né? Então, a gente pode perceber que pode ser jogado nessa quadra futsal, basquete, né? Ainda está numa configuração antiga, né? Que agora o garrafão tem outra formatação, mas enfim, né? É uma quadra que serve para vários esportes, voleibol, né? E, inclusive, para o badminton. Então, estão assinaladas ali de cores diferentes as áreas. Mas nada impede, pessoal, de... A escola, digamos que a escola de vocês dispõe de um espaço fechado, um auditório, um salão, uma sala maior, perfeito. Inclusive, porque daí não tem a influência do vento, porque muitas vezes, né? A peteca, ela é muito leve e aí acontece de influenciar nas jogadas, né? Então, prejudicar também, né? Alguns atletas. Então, se tiver um espaço fechado, não tem problema, né? Precisa ser feito uma forma, então, de pendurar, de sustentar as redes, né? A rede nas duas extremidades, para que ela fique firme. E aí, as demarcações no chão podem ser feitas com fita adesiva, com giz, né? Com o que tiver, tá certo? Que mais? De preferência que seja. Pode ser gramado? Pode. Posso praticar no parque? Posso. Adaptado daí. Então, vocês percebam o esporte adaptado, tá? Não é oficial, mas eu posso praticar. Areia? Até pode, isso aqui vai cansar bastante. Porque corrida, né? Exercícios na areia acabam cansando mais. O que mais? Em casa, na garagem, pode, no pátio, no quintal, onde tiver. Só cuidado para não destruir a casa, hein, gente? Com as raquetadas. A prof tá brincando. Né? O importante é que vocês pratiquem, que quanto mais a gente praticar, melhor a gente vai ficar, né? Nesse esporte. Tranquilo? Vamos falar, então, dos fundamentos básicos, tá? Nós já vimos os equipamentos, nós já vimos os espaços e agora a gente vai ver os fundamentos básicos, certo? O primeiro deles, nós temos ali a empunhadura. O nome tá dizendo empunhadura, que é o segurar, né? Ou como que eu vou pegar, né, na raquete. Que tem uma diferença do tênis de campo, do tênis de mesa, né? Então, tem uma característica própria que a gente vai estudar, que é a empunhadura do badminton. Nós temos o outro fundamento, que são as posições básicas na quadra, bem importante, né? Cada posição tem a sua função e a gente precisa entender da disposição desses atletas. Seja individual, seja em dupla, tá? E os deslocamentos. Deslocamentos nas laterais, isso é bem importante. A frente e atrás, né? Assim como os demais esportes de raquete, a gente tem que quase que antecipar a jogada, né? Você não vai ficar aqui esperando a bola, a peteca chegar aqui em você, né? Você mais ou menos tem que desenvolver essa capacidade, essa noção do tempo da peteca pra conseguir chegar nela, né? Então, e ter essa velocidade de deslocamento à frente, atrás, as laterais, né? E o último fundamento ali que nós vamos estudar é os golpes. Golpes realmente é o que quer dizer mesmo, golpear a peteca. Tá certo? Tranquilo? Posso cobrar isso em avaliação, prova? O professor de vocês pode corrigir, tranquilo? Vamos lá, prestem atenção. Vamos falar agora da empunhadura. Então, nós temos ali os desenhos, né? Infelizmente, a prof não tem aqui a raquete pra fazer aqui pra vocês verem. Mas, com certeza, na escola, os professores irão demonstrar corretamente. Tá bem? Mas, vamos lá. Então, ela se assemelha um pouco até com o tênis de mesa. Os nomes, as palavras que a gente vai ver agora, até lembram o tênis de mesa. Então, né? Você já tem alguma noção. Então, empunhadura relaxada, antes do impacto com a peteca. Então, não tá firme, ela tá mais relaxada, não veio o impacto ainda. Empunhadura tensionada, quando a gente emprega uma força, tensionar o CRIP no momento do golpe, né? Com maior tensão nos golpes mais potentes. Tranquilo, né? Ela tá mais relaxada, quando eu tô esperando o golpe. Quando eu vou efetuar o golpe, eu vou ter uma tensão, uma força, vou empregar uma força na raquete. Tranquilo. Então, empunhadura relaxada, tranquilo. Empunhadura tensionada, firme. Tá? Aí, as ilustrações abaixo, né? Uma empunhadura curta, significa que a mão afastada do final do cabo. Tá? Então, eu tô com a mão mais pra frente. Tá? Então, a gente chama de empunhadura curta. A empunhadura longa, significa que é o final da mão, coincide com o final do cabo. Vai lá no finalzinho, ó. Bem como a imagem tá mostrando. Tá? Com o passar do tempo, vocês vão experimentando essas formas de pegar a raquete. E aí, cada um de vocês vai descobrir de que forma vocês têm mais facilidade. Vocês sabem que a gente possui um lado dominante, que pode ser o direito para os destros, o esquerdo para os canhotos, né? E aí, vocês vão descobrindo. Tem pessoas que eu, às vezes, reconheço que pareço canhota. Eu sou destra, né? Mas parece que eu sou canhota, porque o meu lado esquerdo é muito bom e, às vezes, até melhor. Questão de equilíbrio, de tempo de reação, né? E eu costumo dizer que a educação física me fez ambidestra, porque a gente sempre treinou, né? Todas as modalidades, tanto de um lado quanto de outro. Então, pra mim, é tranquilo, né? Eu observo isso quando estou faxinando em casa, né? Muitas vezes, quando eu dou por conta, eu tô com a mão esquerda limpando tranquilamente. Mas é porque a gente vai desenvolvendo, né? Pessoal, então, gravem isso. Procurem de que forma vocês têm maior facilidade nesse momento, né? Já que nós nos consideramos iniciantes nessa modalidade, tá bem? E agora, então, vamos ver as empunhaduras básicas, tá? Então, acompanhem aí no slide. Empunhadura básica universal, que é o forehand, tá? Esse nome que eu falei pra vocês, que é bem parecido, é bem próximo do tênis de mesa. O forehand, então, equivale aos golpes a partir do lado dominante do jogador, tá? Dominante é a mão que ele usa pra fazer as coisas, né? Que ele mais usa, que é ou é a direita ou é a esquerda. Costa da mão, costa da mão, então, o que é a costa? Aqui é a palma da mão e aqui são as costas da mão, certo? Então, o que ele faz? A costa da mão do lado oposto da palma, que empunha a raquete, está voltado para o jogador. Então, é como está mostrando, desta forma, né? É, na sequência, então, esse foi o forehand, tá? Na sequência, o backhand, acredito que seja assim que se pronuncie. Que são golpes a partir do lado não dominante do jogador, sendo o lado oposto da palma da mão que empunha a raquete, está voltado de forma oposta ao jogador, tá? Então, é basicamente aquilo que a gente vê no jogo de tênis de mesa. Desta forma ou desta forma. Com as costas da mão, para mim, forehand, e dessa outra forma. No tênis de mesa, ainda a gente tem um formato tipo caneta, né? Que tem jogadores que costumam praticar desta forma, como se fosse caneta. Então, começa de uma forma, depois vai desenvolvendo o outro, tá? E, assim, acredito que tenha conseguido explicar para vocês. Depois, com a prática, vocês vão experimentando, vão vendo, né? É uma forma com que você se adapta e melhora a esse instrumento, que ele é diferente. Ele é mais alongado que a raquete de tênis. E mais leve, de certa forma, porque ele é bem levezinho, né? Já aqui, a peteca também é bem mais leve, né? Então, na sequência, vamos a um quiz. Esse quiz, pessoal, vai envolver perguntas que vocês... O conteúdo... Perguntas que o conteúdo foi trabalhado na aula passada e na aula de hoje. Quero ver se vocês estão bem afiadinhos juntos comigo. Vamos lá? Primeira pergunta. Cada partida tem três games de quantos pontos? Quem lembra? Eu falei isso na aula passada. Letra A, 12 pontos. Letra B, 21 pontos. Letra C, 20 pontos. E letra D, 24 pontos. Marquem aí, anotem ali qual a resposta que vocês acham que é a correta. E agora, vamos para a segunda pergunta. Vencerá quem ganhar quantos games? Ou seja, será considerado vencedor quem ganhar quantos games mesmo? Também já falei isso na aula passada. Letra A, 10. Letra B, 21. Letra C, 1. Letra D, 2. Pensem, relembrem e anotem a resposta. Que vocês consideram a correta. Não tem mais ou menos correta. É a correta. Muito bem. Todos responderam. Facinho, né? Vamos lá. Resposta certa é... Parabéns para quem acertou. Então, cada partida tem três games. E quantos pontos? 21 pontos. Certo? Letra B. Segunda pergunta. Vencerá quem ganhar quantos games? Dois. Ok? Aí depois também tem aquelas outras questões. Do empate. Nananã, que eu também já falei que futuramente vou retomar. Tá bem? Muito bem. Parabéns para quem acertou. Senão que está ligadinhos nas nossas aulas, né? Uma complementando a outra e aprofundando cada vez mais o nosso conhecimento. Né? Unindo teoria e prática na medida do possível. Vamos adiante. Jóia. Pessoal, outra questão importante que nós precisamos saber e que faz grande diferença no desempenho dos atletas, né? Que são as posições básicas na quadra. Tá? Não só a posição mais pra cá, mais pra lá, mas a posição de recepção. Como que eu recebo a bola, né? Eu estou esperando a bola, a peteca, né? A posição básica é uma posição de apoio, né? Pés ligeiramente afastados, joelhos semiflexionados é uma posição de recepção, né? Estou ali firme, ombros retos, a raquete na mão, aguardando então, né? Essa peteca, né? A posição defensiva, então, sim, ela é mais recuada. Você projeta mais o seu tronco à frente. Você fica bem firme com... bem firme. Você fica posicionando ali a raquete pra efetuar o golpe, né? De defesa mesmo. Pra recepcionar, defender e golpear, né? Nem recepciona, né? Já golpeia, tá? Mas, em se tratando da recepção ao saque, olha só que uma posição é diferente, né? Nós temos uma perna mais à frente, semiflexionada, de trás, estendida, né? Ele fica uma posição mais aberta. Percebam? Se os pés estavam paralelos na posição básica e na posição defensiva, quando se está, né? Fazendo a recepção ao saque, ele já tem uma outra posição, né? Então, por isso, pessoal, é importante que vocês saibam bem, né? Qual é o lado dominante de vocês pra segurarem a raquete na posição certa e pra posicionarem a perna também. Observem que a perna semiflexionada, ela é a da mão dominante, a mão da raquete. A outra tá estendida e está apoiando a raquete, né? Então, parece que não, mas faz diferença, né? Vamos comparar ao jogo do vôlei, né? É tão difícil fazer os alunos ficarem em posição de recepção, né? Porque ficam lá, saqueados, esperando a bola, né? E a bola vem por ficar do lado dele ou caindo na cara dele. Muitas vezes porque ele não fica, não dá tempo dele se deslocar pra recepcionar a bola, né? Então, isso é importante. Ah, parece feio esteticamente ficar lá abaixo, agachadinho, né? Mas essa é a posição mais adequada pra fazer a recepção. Pra que eu consiga me deslocar conforme for a necessidade, né? Então, nessa parte é muito semelhante a questão do vôleibol, tá? Muito bem. Golpes de badminton. Então, vamos lá. Nós já falamos sobre a empunhadura. Então, o golpe, né? O que que... Como se classificam, né? Esses golpes quanto à empunhadura. Quanto ao lado da sua realização, de dominante ou revés. Outro ponto. Acima da cabeça, em volta da cabeça, laterais e por baixo. E também quanto à trajetória da peteca em relação à quadra. Nós já vamos ver cada um desses itens. Tranquilo? Memorizem. São quatro informações. São quatro classificações dos golpes do badminton. Tá? Vamos lá, então. Dos golpes. Quanto aos golpes. Observem bem a figura ali. Do forehand. Do lado dominante. Observem como que o atleta está empunhando, segurando a raquete, como estão as pernas dele, né? Um pé voltado pra frente, o outro na lateral, pra dar mais equilíbrio, digamos assim, mais firmeza, né? E aí, todas essas variáveis ali, né? Acredito que vocês consigam ver, se não, vocês vão receber esse material, né? Então, tá explicando lá em cima. Acima da cabeça, em volta da cabeça, de acordo com a altura, abaixo da cintura, abaixo, né? Abaixo da cintura seria, né? Nesse sentido. E ali, no caso, a altura dela está na altura da cintura. Então, percebam o que é importante. E não pensem que não tem ação do quadril, né? Porque a gente não vai bater assim, né? A gente vai ter uma posição correta, e aí, a gente conta com a força do quadril, né, gente? Então, por isso que a gente precisa perceber bem o nosso corpo, sentir o movimento. Tá certo? E isso é com o lado dominante, tá? Tranquilo? Vamos adiante. Agora, pessoal, com o lado não dominante. Observem como que o atleta está executando o golpe, né? Olhem lá os parâmetros, né? Acima da cabeça, altura da cintura, né? Então, olha como ele está posicionado. Pés, com a ponta dos pés, pés ligeiramente afastados, a ponta dos pés apontando pra fora, dando uma boa estabilidade. Um braço na lateral, pra dar o equilíbrio. E o outro por sobre a cabeça, tá? Empunhando a raquete. Então, a raquete na altura da linha da cabeça. Que é difícil de eu mostrar aqui na câmera, né? Mas é exatamente como o atleta está aí, ali na figura, demonstrando. Né? Então, forehand, tá? Veja que as costas da mão estão voltadas pro atleta. Forehand. Isso caracteriza, né? Esse tipo de empunhadora. Tranquilo? Na sequência, os golpes do backhand, que é do lado não dominante. Observem a perna dele, né? Pés ligeiramente afastados, joelhos semiflexionados, e a ponta dos pés ligeiramente pra fora, né? Pra dar uma estabilidade. Há uma retorção do tronco, um braço atrás pra dar o equilíbrio, e o outro pra efetuar o movimento. Tá? Então, também, observem ali a altura da cintura, como que tá posicionado. Certo? Tentem imaginar vocês nessa posição, vocês, né? Treinamento mental. Como que vocês vão fazer a empunhadura certinha, porque daí vocês vão ter a força do quadril, do tronco, né? Auxiliando no movimento. Não fica só a força do braço, né? É um movimento daí mais amplo, né? E olha que bacana, não é só com uma mão, não é só com um lado, que eu quero me referir, né? É só um lado, não é só o lado dominante, né? Você tem uma infinidade de movimentos, mas esses são os principais, e esses são os considerados, né? Principais do badminton, tá? E aqui, pessoal, uma imagem bem bacana, né? Então, aqui, nós temos alguns itens importantes, né? Que são nomes de trajetórias da bola, mas a grosso modo, assim, pra gente entender agora, porque o ideal é a gente visualizar, né? Eles acontecendo. Mas, assim, a curta distância, média distância, a longa distância, quanto à altura, né? Então, tudo isso, a gente vai poder treinar, né? Lembra que a prof falou aqui, quando a gente falou dos esportes, né? Que tem a questão da eficiência, né? Tem que ser eficiente e ser eficaz, né? Então, ele tem que ser o movimento correto e, né? Na direção certa, né? Pra atingir o objetivo, tá bom? Mas hoje a prof só deu uma passadinha nesse sentido. Isso aí, vocês vão desenvolver melhor na prática, né? Visualizando e praticando, tá bem? Quando voltarem as aulas. Certo? Vamos aos benefícios do badminton, certo? Nós temos vários benefícios, várias contribuições que esse esporte, que essa modalidade traz pra nós, tá? Então, vamos perceber. Um deles é a organização e orientação espacial. O que isso significa? É como que eu me organizo no espaço. E isso, gente, é pra vida da gente. Como vocês vão se organizar no espaço do caderno pra escrever, como vocês vão... O tamanho da letra, de acordo com o espaço que vocês têm da linha. Tudo isso faz com que a gente melhore, melhore a nossa escrita, melhore quando a gente tá... Não só esse esporte, mas quando a gente tá dançando. Não vai dançar só num canto, né? Mas você vai conseguir se organizar no espaço, né? Então, isso é pra vida de vocês, pro desenvolvimento de vocês. Ele melhora a coordenação óculo-manual. Óculo de olho, manual de mão. Que é esse movimento que vai ajudar vocês até nas funções em casa, ajudando os pais de vocês, né? A questão da coordenação fisiomotora, né? De você se locomo... Proficou, colocou errado, perdão. É visiomotora, não. Fisiomotora, perdão. Vígio de ver, visiomotora, é quase a mesma coisa que óculo-manual, né? Que mais? Do divisão e movimento. Lateralidade se refere ao lado direito, lado esquerdo, né? Os deslocamentos, o equilíbrio, o equilíbrio do corpo parado, equilíbrio do corpo em movimento, né? É importantíssimo pra que sejam feitos os deslocamentos sem haver quedas, né? Quanto mais vocês jogarem, melhor vai ser o equilíbrio de vocês. A coordenação motora fina se refere a pequenos movimentos. Quem joga bastante, tênis de mesa, badminton, né? Tem uma facilidade pra trabalhos manuais, motricidade, melhora a letra, enfim, uma série de coisas, né? Então, desenvolve também, né? Essa questão. E, por último, o ritmo. Por último, e nem tão menos importante, o ritmo. Porque você tem um ritmo de jogada, você tem que prestar atenção quando a peteca sai da raquete do seu colega e vem pra você. Então, você tem que ter um ritmo, você tem que perceber o tempo da bola, né? Isso faz com que a gente melhore muitas coisas na nossa vida, com que perceba melhor o ritmo da música, onde a gente está. Então, uma série de coisas são melhoradas a partir da prática, né? Desse esporte. Tá? Na sequência, então, o reforço no desenvolvimento das capacidades motoras. Que é? Isso acho que vocês já viram, já estudaram, já viram falar, né? Capacidades motoras. A força, né? Porque você tem todo um trabalho, né? Corporal, que você vai desenvolver essa força. A resistência aeróbica se refere à questão da respiração. Respiração cardiorrespiratória, né? Quer dizer, essa função cardiorrespiratória. Então, faz com que a gente consiga praticar mais, né? Sem cansar tanto. Então, quanto mais vocês jogarem, vocês vão melhorar essa capacidade cardiorrespiratória, né? Que a gente chama de resistência aeróbica. Aeróbica. E quanto a velocidade, né? Que também tem a ver com a agilidade. Então, você fica... O tempo de reação melhora, porque você precisa tomar uma atitude. Você tá ali, tá jogando. E, às vezes, o jogo acelera. Quanto mais vocês praticarem, mais acelerado ele vai ficar, porque vocês já começam a criar jogadas. Começam a dificultar pro outro colega, pro adversário, né? Então, vai ficando mais ágil, mais, né? Mais veloz o jogo, tá? Ajuda também na melhora da flexibilidade, né? Questão do corpo, do alongamento. Você vai se preparar, vai aquecer, vai alongar, não precisa jogar, né? E flexibilidade por fazer os movimentos que são amplos, né? Então, melhora a nossa flexibilidade. E, por fim, a coordenação como um todo. Coordenação motora. Você tem que coordenar braços, pernas, né? No tempo da bola, de acordo com a distância percorrida, né? Pela peteca, enfim. Né? Então, trabalha todas, ajuda, né? Contribui pra desenvolver todas essas capacidades motoras. Beleza? E, pra vocês, o que eu vou cobrar em avaliações, em quiz, em perguntas, são essas duas questões aí. Essas, vocês não podem esquecer. Que, através do badminton, nós desenvolvemos, aprimoramos o nosso espírito de competição saudável. Que é o espírito de equipe. Saber ganhar, saber perder, né? E, principalmente, a superação dos limites. Né? Então, ah, eu tenho dificuldade, ah, eu não consigo coordenar, ah, eu não consigo acertar raquete na peteca. Né? Mas aí, você vai treinando, vai se esforçando, vai tendo essa perseverança até acertar, né? E aí, você vai superar os seus limites. E você vai ver quanto vai te fazer bem essa superação dos limites. Você vencer os desafios. Né? E, o segundo item que está aí no slide é quanto à redução do peso corporal, já que tem um grande gasto energético, né? Então, isso ajuda a combater o sedentarismo através da prática esportiva. Então, olha que bacana. Porque você tem, você está brincando, você está fazendo uma recriação, ali, lúdico, se divertindo, né? E aí, você está queimando caloria, você está, né, em busca do seu peso ideal. Então, olha que bacana. Contribui significativamente para a manutenção da saúde de vocês e para a melhora da qualidade de vida. Que bacana. Na sequência, então, pessoal, já quase indo para o finalzinho da nossa aula, eu gostaria de tratar com vocês a questão desse trabalho, tá? É um trabalho de pesquisa sobre a história do badminton. Então, a prof já deu umas pistas para vocês, algumas imagens, indicações de onde vocês devem procurar essas informações, se certificarem que essas informações são verídicas, né? Porque a gente sabe que tem sites que são públicos e que as pessoas vão colocando ali o que acham que é. Só que nem tudo é correto. Tá? Então, procurar identificar esses materiais, se eles são verdadeiros, e aí vocês vão contar, como se vocês estivessem me contando a história do badminton. Beleza? Quem conseguir imagens pode fazer um print, embora que vocês vão fazer escrito, né? Então, só quem tiver o recurso de imprimir, mas não tem essa necessidade. Ah, então, com a letra de vocês, vocês vão copiando, vão escrevendo, tentando entender essa história, né? Como que aconteceu, como é que eram os equipamentos, onde que surgiu, como que surgiu, como que veio pro Brasil, né? Então, que vocês façam toda essa pesquisa, tá? Registrando no caderno, colocando a data que vocês pesquisaram, a fonte de pesquisa. Então, de que site, de que livro, de que forma vocês pesquisaram, pra que o professor, quando for avaliar, né? Porque vai ser um instrumento avaliativo. Ele vai ver, então, o que vocês pesquisaram, de que forma, onde, né? E aí, pessoal, que não seja uma informação vazia, mas que vocês possam relacionar com a prática, com as aulas que a gente teve, com a experiência que vocês tiveram com o material alternativo. E bacana ainda se vocês colaborarem com a família de vocês, trocarem ideias, explicarem, né? Olha que bacana pros avós, quem vive com vocês, olha que bacana surgiu dessa forma, olha como as pessoas praticavam, com que roupas elas praticavam, será que era pesado toda aquela quantidade de saias, né? E como as mulheres estavam vestidas ali, corpetes apertadíssimos, né? E ficavam ali competindo, né? Então, fazer essa relação, né? Expliquem pros pais de vocês, isso é cultura, é conhecimento, né? Como que o badminton chegou? Tenho certeza que alguns, às vezes, desconhecem esse percurso, né? E o quanto é importante a gente praticar o badminton, certo? Então, ainda de forma improvisada, brinque e se divirta, né? Na sua casa, com os materiais que a professora sugeriu, né? De confeccionar, material alternativo, e praticarem. Mas, fiquem afiadinhos, porque em breve as aulas vão voltar, e vocês vão pra escola praticar o badminton. Beleza? Por hoje é só, pessoal. Bons estudos, boa pesquisa, caprichem, eu acredito em vocês. Vocês têm um grande potencial. Tá certo? Um abraço e bons estudos!